Até parece um sonho Seu Jonas Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te vi Resolvi te visitar Seu sonho Será que te assiste? Tava morrendo de saudade Logo a gente volta pra realidade Que não estamos juntos Sabe que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós E estamos só E estamos só Hoje eu reparei no seu batom E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Eu digo, reparei em tudo Deve estar me estranhando E eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo